Oi gente, sejam todos bem-vindos ao canal. E hoje, gente, eu vim mostrar pra vocês esse modelinho de chinelo aqui, que é uma renda francesa, normal. E outra coisa, gente, eu não vou costurar numa criação minha, essa trama, essa trama, tem vários canais aí, já é uma trama bem velha. Eu não vou costurar, vou fazer essa trama fora da correia, porque tem umas meninas aí que tão me pedindo trama fora da correia, que não tão fazendo direto na correia. Mas assista o vídeo todo, porque no meio do vídeo aí eu vou explicar porque é importante já costurar na correia, gente. E eu gostaria de pedir aí pra quem gostar do vídeo, não se esquecer de curtir, compartilhar, comentar o vídeo e se inscrever no canal. Quem não é inscrito, quem já é inscrito, eu agradeço. Então, vamos ao vídeo, gente. Gente, ó, peguei minha agulha com o meu lábio. O que que eu fiz? Coloquei aqui, ó. Deixa eu tá mostrando pra vocês, ó. Coloquei uma pérola 8, uma 4, uma 8, uma 4, uma 8 e uma 4. Vai ficar assim essa sequência. Eu vou fazer... O que que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou dar um nó. Vou dar essa laçada. E aí, eu passo 3 vezes dentro da laçada, gente. Passei 3 vezes dentro da laçada. O que que eu faço? Eu puxo, ó. Puxei. Ó, ela não vai abrir. Vou dar uma forçadinha aqui pra vocês verem se tá seguro. Aí tá seguro. E aí, gente, vocês passam pra cá, ó. Ó. Passa pra cá, ó. E aí, eu vou começar daqui, ó, dessa pérola. Saio na pérola. Oito. O que que eu vou fazer? Depois eu corto aquela pontinha lá, gente. Ó, eu coloco uma 4, uma 8, mais uma 4, mais uma 8 e uma 4. Tá? Vai ficar essa sequência, ó. Uma 4, uma 8, uma 4, uma 8 e uma 4. E aí, gente, ó. Eu venho aqui dentro dessa. Ó, passo dentro dessa. Vou sair aqui dentro dessa aqui, ó. Tá? Eu tenho que sempre sair dentro dessa. A renda francesa, é, às vezes, pode fazer de dois jeitos, ou três, ou até mais. Mas eu já fiz do outro jeito aí, eu vou fazer agora fechando a florzinha pra vocês verem. Porque essa aqui não é muito difícil pra fechar a florzinha. Coloco de novo a sequência de pérola. Ó, e vai ser uma 4, uma 8, uma 4, uma 8 e uma 4. Puxo. E aí, eu vou fechando pra cá, pra dentro, ó. Tá? Ó. Vou sair nessa pérola aqui, passem todas elas. E vou sair nessa pérola aqui, número 8. E puxo, ó. Puxei. Porque eu só vou fazer três florzinhas. Por isso que eu vou fazer desse jeito. Coloco mais uma 4, uma 8, uma 4, uma 8, uma 4. E aí, gente, passo novamente aqui dentro, ó. Pode ver que ela vai fechando a flor. Ó. Passei aqui dentro. Passei aqui dentro. Eu puxo ela. E vou sair pra lá, ó. Pra essa pérola aqui. Tá? Aí, novamente, eu coloco uma 4, uma 8, uma 8, uma 8 e uma 4. Tá? Ela vai ficar assim. Passo aqui dentro, ó. Ó. Passo aqui dentro. Passei aqui dentro, gente. Ó. Deixa eu puxar essa ponta pra cá. Depois eu vou cortar ela. Ó. Passei aqui dentro. Eu vou passar dentro de todas essas florzinhas. Todas essas pérola. E vou vir pra cá, ó. Por que eu venho pra cá? Aí, vocês vão contar, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco pérola. Tem cinco pérola aí. Eu vou pôr no miolo. No miolo, eu vou pôr mais uma pérola, quatro. Ó. Vou passar em todas essas pérolas do miolo. Ó. Passo em todas elas. Faz seis pérolas, gente. Ó. Passa em todas elas. E vou passar na que eu coloquei na última também. E vou sair aqui, ó. Tá? Ó. Bem aqui na pérola... Oito. Sair na pérola oito, gente. O que é que eu faço? Eu vou colocar... Uma pérola quatro. Coloco uma pérola quatro. Uma oito. E uma quatro. Ó. Vai ficar assim. Ficou assim? O que é que eu vou fazer, ó? Saiu aqui nessa pérola oito. Vou entrar nessa pérola oito aqui, ó. Entrei na pérola oito. E aí, vou passar nessa pérola aqui, ó. Tá? E aí, gente? O que é que vocês fazem agora? Vocês vão ter que sair nessa pérola aqui, ó. Qualquer lado em qualquer pérola dessa número oito. Puxa. Já vou colocar uma pérola quatro. Uma oito. Uma pérola quatro. Mais uma pérola oito. E uma pérola quatro. Ó, vai ficar essa sequência, tá? E aí, gente? O que é que eu faço agora? Passo a mesma coisa aqui dentro. Ó. Passei a mesma coisa aqui dentro. Eu vou passar aqui na quatro. Minha agulha. Nossa, tá pegando a beira. Passo aqui na quatro. Ó, vou puxar pra cá. E vou sair aqui na número quatro, gente, ó. Ó, saindo a quatro aqui, o que é que eu vou fazer? Vou colocar cinco pérola quatro. Por que cinco pérola quatro? Porque aqui eu vou fazer minha outra sequência, ó. Passo aqui e já vou fazer o meu miolinho. Tá? Da florzinha seguinte, ó. Ok? E aí, vou passar dentro dessa pérola. Tá? Ó. Passei aqui dentro dessa pérola. Agora, eu vou fazer a sequência. A sequência de... Agora, eu vou fazer a sequência. Que é uma quatro. Uma oito. Uma quatro. Uma oito. Ó, vai ficar assim, gente, ó. Porque agora, eu vou passar dentro dessa pérola. Então, a sequência vai ser essa, ó. Tá? E vou passar aqui dentro dessa pérola. Quatro. E vou passar novamente dentro da pérola oito, ó. Passei dentro da pérola oito. Puxo. Meu nylon. Ó. Ela vai dar essa sequência. Vou sair pra lá novamente, ó. E vou passar aqui dentro dessa pérola aqui, ó. Tá? Ó. Passei aqui dentro dessa pérola, gente. E eu coloco uma oito. Uma quatro. Mais uma oito. Mais uma quatro. E vou passar aqui dentro da pérola oito, ó. Tá? Passo dentro da pérola oito e... Ó. Puxo. Puxo. Ó. E aí, ela vai fechando a florzinha. Eu, normalmente... Dá uma puxadinha dela pra ela não ficar folgada. Passo na pérola oito. Ó. Novamente, passo aqui na pérola oito. Gente, desculpa o barulho, porque hoje tá um barulho. E coloco mais uma pérola quatro. Uma pérola oito. Uma pérola quatro. E uma pérola oito. Porque eu vou entrar na pérola quatro aqui de baixo, ó. Tá? E vou sair pra cá. Esqueci meu alicato lá na sala. Deixa eu ver se eu consigo puxar com isso. Ó. Vou sair pra cá. Ó. Puxo. Passo dentro de todas elas aqui, ó. E vou fechando minha florzinha. Ó. Passo aqui. E aí, eu vou ter que sair dentro da pérola quatro novamente, pra mim começar. E aí, eu vou começar com a pérola oito. 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 Tá? Fica assim a sequência. E aí, eu entro aqui novamente. Na pérola oito. Tá? Vai dar certo, gente. Porque se vocês errar, vocês vão perceber, tá? É só fazer essa sequência, ó. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou sair pra cá. Ó. Saio pra cá. Coloco uma pérola quatro. Uma pérola oito. Uma pérola oito. E uma pérola quatro. E fecho essa florzinha, gente. Saindo pra cá, ó. Na pérola oito. Vou vir aqui nessa pérola aqui, ó. Fiz isso, gente. Eu vou sair pra lá. Tá? Vou mostrar pra vocês onde que eu vou sair. E vou fazer a sequência de novo, que é a mesma. Ó. Vou vir pra cá, ó. É uma trama bem antiga, gente. Que já tem aí. Mas que eu achei muito bonita. Ó. Venho pra cá. Vou sair aqui, ó. Tá? Nessa pérola aqui. Oito. Cadê? Saí aqui na pérola oito. Deixa eu desenhar ela. Ó. Saí aqui nessa pérola oito. Eu passo aqui novamente. E... Ó. Passo aqui. Puxo. Puxo ela. E começo a mesma sequência. Que é uma pérola quatro. Uma pérola oito. Uma pérola quatro. E uma pérola oito. E mais uma pérola quatro. Tá? E aí, eu passo aqui nessa pérola aqui, ó. Ó. Passei nessa pérola aqui. Eu vou subir pra cá. E vou sair nessa pérola aqui, ó. E aí, gente. Vai ser a mesma sequência. Da outro... Do outro lado. O que acontece? Eu vou fazer aqui. Vou adiantar. Vou colocar seis pérola. E vou fazer o meu linho. Só que eu vou adiantar. Quem tiver dúvida, gente. Volta o vídeo lá. Ó. Vou colocar seis pérola. Vou fazer o começo pra vocês. Não esquecer seis, não. É cinco pérola. Coloco cinco pérola. Ó. Coloquei cinco pérola. Eu vou fazer aqui, ó. Vou passar dentro delas. Quem tiver dúvida, gente. Volte lá no vídeo. E... Volte aqui onde eu fiz essa florzinha aqui. E repete aqui. Eu vou dar uma adiantada e já volto, tá? Gente, ó. O que eu fiz aqui. A mesma sequência daqui. Eu fiz aqui. Sai nessa pérola aqui, ó. Fez. Ficou a mesma coisa. E daí, gente. O que eu vou fazer? Ó. Vou sair pra cá, ó. Ó, gente. Vou sair pra cá. Nessas duas pérolas. Número quatro, ó. Porque eu vou fazer aquela barradinha, tá? Faço essa barradinha e depois eu volto pra fazer outra parte. Que não é difícil. O que que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou colocar quatro pérolas. E aí, gente. Eu venho daqui pra essas pérolas. O seguinte. Eu passo em todas as duas, né? Ó. Faço isso. Puxo. Passo aqui nessa, ó. Ó. E coloco. Só você puxar que ela vai encostar aqui, gente. Porque tá... Se eu colocar cinco, não vai dar certo. Tem que ser quatro mesmo. Aí, eu coloco mais quatro. E passo daqui pra cá. Tá? Ó. Passo nessas aqui. Ó. Puxo elas. Viu? Ela forma uma florzinha. E vou passar nessas aqui todas, gente. Do meio, ó. Passo em todas essas aqui do meio. Ó. Passo em essa aqui. Coloco mais quatro pérolas, gente. Número quatro. Um, dois, três, quatro. Passo aqui, ó. Ó. Vou fazer, gente, essa sequência. Até eu fechar o outro lado, ó. Ela vai ficando assim. E vai puxando, ó. Coloco mais quatro. E faço isso até chegar aqui em cima, ó. Puxo elas. Puxo elas. Vou fazer isso. Ela toda até chegar aqui. Já volto pra mostrar pra vocês. Gente, ó. Fiz essa barradinha. A barradinha nela toda. Saí aqui nessa pérola. O que que eu vou fazer agora? Tô fazendo essa pra o número 37, 38. Eu vou colocar, gente, três pérolas. Vou fazer uma cabecinha de Mickey. Ó. Três pérolas. Vou passar aqui ao contrário. Ó. Meu nylon tá saindo aqui. Virei ela até o contrário pra vocês verem. Ó. Deixa eu passar aqui. Ao contrário. Ó. O que que eu vou fazer aqui? Ela tá formando uma cabecinha de Mickey. Eu vou fazer isso. Passar aqui. Vou colocar mais três, gente. Ó. Coloco aqui mais três pérolas. Número oito. Depende do tamanho que você estiver fazendo aí, gente. Talvez. Número seis também fica legal, tá? Ó. Passo aqui, ó. Ó. Passo aqui. Vou passar nelas todas. Porque aqui eu vou fazer a viradinha. Viradinha. Passo dentro dessa, tá? Passei dentro dessa, gente. Ó. Depois eu vou voltar reforçando ela. Vou mostrar pra vocês. Vou colocar mais três pérolas. Ó. Passo aqui, ó. Ao contrário. Passei ao contrário. Vou fazer essa virada aqui, ó. Pra cá. Tenho que sair nessa pérola aqui, ó. Tá? Saí nessa pérola. O que que eu faço? Coloco mais três pérola. Coloco mais três pérola. E venho pra cá. Ó. Tá? Vou fazer isso, gente. Aí venho pra cá e saio na pérola do meio aqui, ó. E vou fazer isso até dar o tamanho da minha sandália, tá? Vou fazer e já volto pra mostrar pra vocês a outra parte, tá? Gente, eu fiz ela inteira. Tá? Reforcei ela. E aí eu vou fazer essa parte aqui, ó. Tá? Saio meu nylon bem aqui e eu vou colocar essa bolinha aqui no meio. Tá? Ó. Sempre vindo ao contrário, gente. Tá? E vocês vão fazer isso, gente. Até chegar lá na... Ó. Vocês fazem isso até chegar na renda francesa. Quando chegar aqui eu mostro pra vocês, tá? Gente, ó. Eu fiz isso aqui até chegar aqui na renda francesa. O que que eu vou fazer? Eu saio nessa pérola aqui. Eu vou passar aqui nessa pérola 3. É, 3 não, gente. 4. Não tô vendo pérola 3. Eu passo aqui nessa pérola 4, ó. Vamos ver como eu passei o nylon aqui várias vezes. Ela dá um pouquinho mais de trabalho pra passar. Ó. Passo aqui, hein. Poxa. E vou passar aqui, ó. Por meio, na 8. Ó. Puxa. Vou sair aqui, gente, ó. Tá bem aqui assim, nessa pérola 4. Ó. O que que eu vou fazer aqui, gente? Vou sair o meu nylon aqui. Eu vou colocar uma pérola. E vou vir desse lado aqui ao contrário, ó. Pra ela ficar bonitinha aqui no meio, nessa florzinha. Como se fosse o miolo da florzinha, ó. Tá? Saí aqui, eu venho pra cá, ó. Vou passar nessas pérolas tudo. Fazendo o contorno. Tá? Ó. Passo nessa. Passo nessa aqui. Vou passar nessa, igual eu passei lá no começo. Tá? Ó. Passo nessa. Vou passar nessa aqui, a mesma coisa, ó. E vou fazer essa aqui também, tá? Ó. Vou colocar. Ó. Aqui. E vou fazer isso, gente, até chegar aqui na última. Quando chegar na última, eu volto pra mostrar pra vocês. Gente, fiz ela toda aqui, ó. Saí nessa pérola aqui, o 8. Vou virar assim o contrário pra vocês verem, ó. Vou passar aqui nessa pérola 3. 3, não. Pérola 4. Só quero falar 3. E vou sair aqui, ó. Ó. Tá? Gente, como o meu nada tá acabando, passei nessas pérola e tudo. Ó. Eu vou dar um nozinho. Porque o meu nada tá acabando. Ó. Não vai dar pra fazer aqui. Vou ensinar vocês a dar um nó. Eu já ensinei várias vezes. Mas, às vezes, tem gente que tem tudo ainda. A maioria das pessoas. Igual eu... Eu não sabia que as meninas aí estavam tendo dúvida. Ó. Peraí que eu passo na pérola. Eu passo aqui. Tem umas pessoas, gente, que tá tendo dúvida. Não tá conseguindo costurar do jeito que eu costuro direto na correia. Só que eu falo uma coisa pra vocês. Enquanto isso, eu vou fazendo, tá? Ó, gente. Isso aqui. Você fazer isso aqui. Essa trama. Eu vou fazer porque elas pediram. Pra passar o que eu sei pra vocês. Mas, isso aqui demora muito mais do que você fazer uma trama direto na correia, gente. Ó. Você vai fazer isso aqui. O tempo que você vai fazer isso. Aí, depois, você volta. E vai ainda costurar na correia. É muito tempo. Você fazendo direto na correia. Você já economiza tempo demais. Eu vou trazer ela pra cá. O tempo que você tá costurando aqui. Você já tá costurando direto na correia. É tipo assim, uma metade do tempo. Tá? Por isso que eu aconselho você. Aprender a costurar direto na correia. Que quem tiver muita encomenda aí. Faz mais rápido, tá, gente? E assim demora mais. Ó. Eu vou fazer porque teve umas meninas aí que me pediram. Pra mim fazer fora da correia. É a mesma coisa, gente. Não tem diferença de ir dentro, de ir direto na correia pra fora da correia. É só vocês prestar atenção. Que é o mesmo jeito que você vai fazer fora. Eu sei que tem gente que tem dificuldade. Mas é o mesmo jeito, tá? Aí eu sei que tem muita gente que tem dificuldade de fazer. Mas vocês fazendo assim, gente. Igual eu tô falando direto na correia. Mas aprenda a fazer assim. Porque vocês vão... Nosso andar mais rápido. Muito mais rápido. Todo mundo aí tá fazendo assim. E o resultado vai ser o mesmo, gente. Então, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Uma pérola de um lado. Uma pérola do outro. Porque eu já vou usar outra técnica fora da agulha. Só esse pedacinho, gente. Ó. Tem várias técnicas que você pode fazer. E tudo vai dar certo no final, tá? Ó. Eu vou fazer aqui só duas. Porque senão eu acho que vai ficar grande demais. Tá? Ó. Colocar uma de um lado e outra de outro. E eu vou falar lá no começo do vídeo também. Porque tem gente que não acerta o vídeo até o final. Aí depois não sabe o que a gente falou no final do vídeo. E... Então, se... Alguém achar que tem a necessidade de eu costurar essa trama. Deixe aí nos comentários logo. Porque no próximo vídeo. Eu mostro a vocês. Minha narra não quebrou. Mas vocês reforçam ela duas vezes, gente. Tá? Eu vou passar aqui, ó. Porque o meu narra quebrou aqui. Vou puxar, quebrou. Ó. Passo aqui, ó. O alicata, às vezes, ele tem um corto. Ele cortou o narra. Tá? Mas vocês reforçam ela duas vezes. Ó. Vou passar pra cá, ó. E aí, o que eu vou fazer? Vou colocar essa mesma técnica daqui de cima, ó. Passo aqui, gente, ó. Como o meu narra ficou pequenininho, depois eu vou usar o narra um grano. Porque o meu narra, na hora que eu fui puxar, ele cortou, tá, gente? E aí, eu passo aqui, gente. É o contrário, ó. Tá? Ó. Passei aqui. O que que eu faço? Eu vou vir pra cá, pra cima, pra me dar um nó, tá? Passo aqui. Nossa, meu narra não quer, gente. Ó. Eu passo aqui e vou... Vou fazer isso aqui. E aí, eu dou um nozinho. Ó. Passo aqui nessa... E aí, você tem que dar nó aqui. E, às vezes, o nó aqui, gente, escapa. E naquele outro jeito lá, a costura invisível, que você esconde na borracha, não vai escapar, tá, gente? Eu tenho certeza, porque eu tô usando o chinelo que eu fiz, sem nó lá. E não escapou. Fiz o teste. Não escapou. Então, é mais prático. Quem faz muita encomenda, é bem mais prático. E aí, o resultado dela foi esse. Então, tchau. E até o próximo vídeo, gente.